Boca no trombone, o povo fala o que quer aqui no resumo do dia. Qual é o bairro que o senhor mora? Solagem Tarumã. E o que o pessoal reclama lá? Ou tá tudo beleza? Ah, tá faltando muita coisa. Então diga um pouquinho pra nós. A posta de saúde, o ônibus precário, as ruas tudo cheia de buraco. Às vezes nem quer passar mais o ônibus lá por causa disso. Aí atrasa a vida de todo mundo, né? É verdade. Eu trabalho aqui em Cuiabá, fica complicado. Agora eu indo pra lá, pra casa, eu saio, pego cinco horas, vou chegar às seis e quarenta em casa. Boca no trombone, o senhor trabalha aqui pela praça? Sim, senhor. E o que o pessoal mais reclama aqui? Banheiro. Banheiro? Banheiro público. É, não tem? Não tem, tem banheiro e uma pessoa tá zelada no banheiro. E aí quando vai tá daquele jeito? É, daquele jeito. Nem passarinho aguenta? É, coisa pecuária mesmo. É, né? Dom Aquino, e o que o pessoal reclama? Como o outro tá tudo bem lá, tá tudo beleza? O que a senhora escuta mais lá? Eu escuto sobre ônibus, né? Mas segurança, eu não tenho mesmo, né? Nem no lugar, né? Nem no lugar, nem no Dom Aquino, nem em parte nenhuma. Não tem segurança. O pessoal reclama a questão da linha de ônibus que atende lá, né? É, o Dom Aquino ali é muito, é praeiro. Eu moro lá no Industriário. No Industriário. E o que o pessoal reclama lá, meu querido? É, só quando esse tempo aqui de chuva que vai vir agora, né? A laga, a rua, a água vai até dentro, assim, dentro. A seca é um pó que... É, não, lá é asfaltado. Ah, é asfaltado. É, mas a água tampa todinha. Não tem drenagem da água, né? Não tem drenagem. Choveu lá, a laga todinha. Entra dentro da casa. É. Complicado. É, complicado. Lá no Industriário. O bairro que a senhora mora? Tijucal. Qual é a reclamação do Tijucal? Olha, de um modo geral, tudo. Está faltando tudo. É a segurança, é... O ônibus muito precário, saúde, que deveria olhar, né? Não fazem nada. Que bairro que você mora, meu bem? Imperial 2. E o que o pessoal reclama lá? O que está faltando lá no Imperial 2? Aproveita aqui. Na realidade, falta tudo. Conta para nós um pouco. Não só lá, como em vários outros bairros, né? Está tudo... É ônibus, asfalto. O pessoal faz buraco lá e não fecha o buraco. Faz o buraco e larga. Larga lá, aberto, né? A maioria deles que faz é o tal desse... Como que é? Da água, da... Água de Cuiabá. É, isso aí. A maioria deles. É, ué, só sabe fazer buraco e não tapa. É, ué, só sabe fazer buraco. Vou ajudar... ... I- I enganei uu... O que é isso?